Rapaz, maior satisfação, maior prazer pela primeira vez aqui em Arenbep Tocando o repertório que tá na boca da galera Hoje promete, hoje tem o repertório que tá na boca da galera Tô muito ansioso e é tudo nosso Vem sim, podem aguardar aí o HC em outro país Só músicas autorais, um DVD maravilhoso Aguardem, projeto novo